Música Boas pessoal daqui que eu falo é o Portuga E pessoal eu estou aqui no MTA DZ Eu estou aqui com um parceiro Apresenta-te aí E aí galera, beleza? Tá bem Pessoal eu estou aqui no servidor Aqui de um colega meu De um parceiro meu do clã Que é o Richard Ele abriu um servidor Opa Deu aqui uma parada Deixa-me montar aí, deixa eu ver se o cara ainda está lá Nós vimos aqui uma pessoa Aqui ó Vamos ver se ele ainda está lá Olha ela aí na frente Não, 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 não Essa porra não morre não Essa desgraça da porra Essa desgraça da porra Essa desgraça mano Eu não parei de De gravar Mas agora Ele Sei lá, estou a esperar de alguma coisa Não, não é para ele, mas pronto Caramba Que coisa que é esta Que coisa que é esta? Há uma coisa antiga mano Uma coisa antiga assim Não sei o que ninguém Tem uma moto aqui cara Só para quem manja mano Só para quem manja mano Só para quem não manja xuxando dedo Para quem não manja xuxando dedo Cara Não fica em ninguém Quer entrar? Vamos Que coisa que é Que coisa que é Que coisa que é Cara vou aqui pelo esgoto mano Não, não tem que ninguém aqui ao pé do jogo Ai, caralho Tem ninguém no rototo aqui, não Não tem, né? Deixa eu ver Peraí, tem que ir um cara Boa Caraca, mano Ninja, ninja Tem mais alguém? Não, só a gente agora Caraca, mano, eu vi o cara já Só caí o dedo nele Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Ah, mano, deixei o... Pessoal, também quero aí agradecer Por ter ainda pessoas aí Que estão me a convidar Que é para eu gravar em vários servidores da MTA Isso é bem louco, né? E eles sempre em troca Sei que me dão algo, por exemplo Ou um VIP ou uma base E fica mais fácil para eu fazer então os vídeos É por isso que eu entro a maior parte de sempre assim de servidores Deixa eu lá ver Vou carrar aqui, ó Vocês podem ver aqui o panel VIP, ele é muito, muito bom, ó Eu vou apanhar até aqui tudo para vocês verem como é que o VIP é bom, ó Dá muita, muita coisa mesmo Eu deixo de cara daqui, mano, eu só vou tirar isto E pronto, ia só Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa que eu não quero Não, quero tudo Ok, deixa eu parar aqui, eu pego em zero Bora lá Tem mais alguém aqui por perto, ou do tipo? O Edinho Eu tô aqui de olho aqui, já Já? Ok Cuidado, tem um tal de Manjora aí, ah, chegar pelo... Por baixo, ao pé da bomba de gasolina, essa zona é que, né? E tem um tal, tem um cara que logou aqui Tá entrando já Tem um cara que logou aqui Matei Matou, né? Ah, tu mataste, tu mataste Agora, tem dois lá embaixo, onde é que nós matamos o outro cara? Lá perto da base Ah, sei Bora lá É tu que já estás aí, ok, tá sério Fica tão a guardar aí Opa Torito, só eu e tu que estamos aqui, mano Eu acho que vou sair lá de fora Tem um cara lá no... no movo, lá dos campers, lá... no lado dos galpões E tem um ao pé da entrada da 51 Ah, então nem vou, não Não vai, é bem melhor Só olhem a skin desta arma, mano Olhem a skin desta arma, mano Eu curto qualquer game, mano, que tenha esta arma daqui Qualquer jogo mesmo, mano Eu curto esta arma, gosto muito mesmo Esta arma está aqui também muito bonita, mano Eu penso que é sempre normal, né? Eu penso que já estou tão habituado, eu penso que eu às vezes já nem li Mas os caras estão indo embora, tem três para o lado da base E tem um para o lado do aeroporto abandonado E tem um no meio do aeroporto abandonado Vamos lá, vamos lá, mate eles Vai, três, dois, vamos embora, vai, 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 peraí, peraí, espera por mim Eu vou levar uma moto e tu leva a outra Beleza Esse que levaram ao nosso Será? Deixa eu ver Não, está aqui Está aí? Então eu vou para esta Opa, mas esta daqui está com um ciclo aqui por HP, peraí Entra aqui, deixa eu reparar aqui Também já deixei reparando Fica livre Opa, eu vou para viziar quando esta aqui está reparando Essa daqui já terminou, já vi Já esta daqui ainda não Agora eu vou para lá, repara, mano Aí, repara, ó Bora lá, repara, mano Bora, 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 bora Tem dois caras aqui para o nosso lado direto Beleza Tem dois caras mais ou menos por aqui Onde é que eu terá? Onde é que eu terá? De novo Opa, um dodo, um dodo, um dodo arrebentado. Tô vendo, vamo lá. Eu tô indo aqui pra cima dele. Alguém teve atirar nele, com certeza. Ele já tá em olho dele ou já perdeu? Eu tô com ele aqui do lado. Mas não tem ninguém, não. Tem sim. Tem lá dentro? Deve ser mal aí, não. O cara é legado, não morra, não morra, é tão desgraça, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, o cara não morra. Matei. Obrigado, mano. Tu viu? Eu dei um... Eu dei tec... Eu dei tec... Eu não tava mudando. Espera aí, deixa eu só... Ver aqui só uma coisa. Alguém tava de paralelo, mano. Alguém tava de paralelo, mano. Vamos ver como é que tá lá. O que cê acha? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó pai, mas eu não tava aqui. Tô ligar o Mate Vision aqui, se tiver alguém aqui pra te encontrar. Eu gosto de um lugar que eu não estou com esse agora, não sei porquê. Oh, o base aqui é aberto. Vamos ver se tem alguém lá dele. É capaz, mano. Estava aqui os caras todos. Oh, estou levando teco. Sério? Passa o guarda aí, eu levei teco. Mas não morri não. Vamos pela outra ponte ali que a gente sobe lá. Estou por aqui mesmo. Estou meio perdido. Cara, não dá não. Eu não consigo não. Ah não, cara. Não, cara. Bora, bora. Está aqui um racha. Oh, oh, oh. Já era, cara. Eu vou por aí. Eu vou por aí. Só para avisar aí que esse servidor daqui é igualzinho ao Sniper Brasil. Para quem aí se lembra do Sniper Brasil sabe o que estou falando. Eu estou nessa ponte aqui. Eu estou nessa ponte aqui. Eu vou subir aqui para ver se eu vejo alguém. Eu vou subir aqui para ver se eu vejo alguém. Caraca. Caraca. Ó, Pro, há alguma coisa aqui no servidor que eu não tenha falado aqui no vídeo, mano. Fazer skins. O que é que tem skins? Isso pode ter. Tem mais de 20 skins adicionadas. Ah, ok. Terminamos com... Mano, tem várias coisas no servidor. Eu curto que vocês mesmo, vocês que vão ver o vídeo, entrem aqui e vejam como é que é o servidor. Pelo menos pra mim, ela está de boa. Quando eu estou a gravar, eu vou dele a 30, 20... 20 FPS no mínimo. Agora, quando eu não estou a gravar, pessoal, ele vai a 80, 100, ele sempre vai assim. É que o prep eu não sei o que tem, é que o prep sempre dá uma queda de FPS. Agora o Axon, isso, ele me dá só o que é o problema lá no vídeo. Tem alguma base não, velho? Não. Cara, eu não sei se é assim. E... As skins do servidor, você pode encontrar em posto e loja de roupa. É, vamos dar aqui uma loja. Onde é que está aqui uma loja? Não sei se é que havia uma, não ouviu. Não lembro, não. Não sei se é que por aqui havia uma. Peraí, deu-se uma burrada. Ah, essa porra deu-se uma burrada séria. Aí já voltou também. Caramba, lembro que aqui por baixo era a loja de boca. É, tem... se não me engano só olha aqui ó e você pode entrar com o que é assim ó eu vou fazer o seguinte eu vou aqui deixa só que alguns efeis aqui no chão por exemplo em 15 anos não sei porquê não vou deixar somar aqui uma ok eu vou pegar aqui só uma sequinha vamos pegar o... deixa eu ver... o anonimo que eu... não o zumbi mano aí sim eu curto muito o skin de zumbi mano você está começando isso é o que viado estava a falar aqui bora não está cara que porra é esta pensei que tinha aqui um cara aqui colado na parede sabe por exemplo numa tenda ou algo do género mas era um zumbi soldado e dava uma belabada sobre isto aqui dava uma belabada que foi fazendo o mundo agora eu vou eu vou eu acho que vou terminar mesmo aqui o vídeo desde aqui só para mostrar como é que é o servidor eu vou fizer lá no skype para a próxima eu fiquei mais atento eu não estou agora a gravar assim vídeos assim tão grandes pessoal porque o meu HD está lixado aí está meio difícil para eu gravar mas eu espero que vocês tenham gostado é um like meu favorito queres falar aí alguma coisa Doritos não só para entrar para conferir aí sim mano eu tipo eu eu curto esse servidor assim agora eu defendo de vocês eu vou ficar aqui a gravar esse servidor aqui de MTA pessoal sempre agora todos os vídeos eu vou fazer sempre aqui de MTA eu vou tentar também gravar de... 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 eu vou também tentar gravar de... de... eu vou também tentar gravar de... ah... porque o... o meu prep e o burst eu não sei porque então eu vou fazer os possíveis para gravar para vocês então é isso só espero que vocês tenham gostado é um like meu favorito e fui fiquem bem já está bom já está bom é isso aí eu vou te ver é isso aí Obrigado.